Ela diz que não me ama Sempre cheia de orgulho Não sabe me provocar Logo arruma o coitado Pra chamar de namorado O meio sai pra lá Mas é quando ela grita E me ama E é pelo meu nome Que ela chama Com seu corpo suado Coração acelerado Explodido de prazer Ela gosta de brincar Sapada Papinha na cara Puxãozinho de café Quatro paredes Boa e tudo Pode até acabar o mundo Que não tem desespero Mulherada nervosa de Goiás Boa e tudo com o Fernando e Alessandro Chega de tanto drama Essas insinuações É um ciúme das amigas Que acabam virando ligas Discussões Dão me ouvidos Que eu sou pra esse povo E só que eu não sei Boa com a mão No meu peito Mas amou daquele jeito Que me fez apaixonar Mas é na cama Que ela grita E me ama E é pelo meu nome que ela chama Com seu corpo suado, coração acelerado Explodindo de prazer Ela gosta de brincar, safada Tapinha na cara, puxãozinho de cabelo Guarda o paredes, vale tudo Pode até acabar o mundo E não tem desespero Quem sabe quando estão com a gente? É na cama que ela grita E é pelo meu nome que ela chama Com seu corpo suado, coração acelerado Explodindo de prazer Ela gosta de brincar, safada Tapinha na cara, puxãozinho de cabelo Guarda o paredes, vale tudo Pode até acabar o mundo E não tem desespero Obrigado!